E tchigudigudjá, e tchigudigudjá, o cabral vai me ensinar, e tchigudigudjá, e tchigudigudjá, o cabral vai me ensinar. Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, minha rapazinha, pra gente resolver mais uma questão de química e com isso, minha rapazinha, você jogar nos vestibulares na sua prova, tá? Essa é uma questão maneira demais, mas que vocês causam alguma confusão, galera. Fica até o final dessa videoaula que eu prometo, minha rapazinha, que você vai sair daqui jogando e nunca mais vai errar isso. Suave! Bom, minha rapazinha, vamos jogar, vem que vem, se liga só. As cores com as quais se compõem os magníficos vitrais que ornamentam, por exemplo, catedrais famosas, podem ser obtidas a partir de misturas de pigmentos durante o processo de fabricação dos vidros. Alguns elementos são encontrados no quadro a seguir, aí ele me deu aqui, minha rapazinha, suave? Aí ele falou, ó, as fórmulas apresentadas no quadro referem-se a... Galera, ó, em primeiro lugar, cara, deixa o seu like, porque dessa forma você ajuda demais o trabalho do prof, tá? E compartilha esse vídeo com a tua galera pra geral jogar na química, tá? Agora, minha rapazinha, ele tá pedindo pra você olhar pra essas fórmulas, beleza? E dizer o que elas representam nesse caso aqui, olhando pra essas alternativas. E aí não tem caô, minha rapazinha. O que você tá olhando são fórmulas de substância. E quando você olha, minha rapazinha, para uma substância em específico, não tem caô, rapazinha. Você só pode dizer se essa substância, ela é simples, beleza? Ou se ela é composta. Traduzindo, não cabe dizer ali se ela é, por exemplo, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Não cabe. Tá ligado nisso, rapaz? Essa classificação de mistura homogênea ou heterogênea é uma classificação envolvendo sistemas. Quando você tem misturas de mais de uma substância. Aqui ele tá querendo que você diga o que cada uma dessas substâncias representa. Galera, cada uma dessas substâncias representa uma substância composta. É classificada como uma substância composta. Isso porque essa substância é formada por mais de um elemento químico, ou seja, mais de um tipo de átomo. Aqui no caso do MnO2, você tem dois elementos químicos. O manganês e o oxigênio. Aqui você tem o cobalto e o oxigênio. Aqui você tem o cromo e o oxigênio. Suave? Então essas três substâncias são classificadas como substâncias compostas. E é por esse motivo, então, minha rapaz, que o gabarito é letra D de Jonathan Suave. Então a dica do cabralzinho pra você é cada coisa em seu devido lugar. Substância simples ou composta é pra você classificar substância. Mistura homogênea ou heterogênea é pra você classificar, minha rapaz, e misturas. Ou seja, um sistema em relação ao número de fases, beleza? E essas coisas não se correlacionam, tá? Não dá mole nisso. E aí, minha rapaz, entendeu tudão? Então, mané, já deixa o seu like e compartilha essa videoaula com geral, porque dessa forma você ajuda demais no trabalho do prof, tá? Rapaz, eu espero de coração que essa aula tenha sido pra você o que ela foi pra mim. Um momento de muita e muita felicidade, ó. Um beijão no seu coração e é nóis. Valeu, rapaz. Tchau, tchau.